Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, no qual eu vou lançar um quadro aqui no canal, que é avaliação de produtos. Então, alguns produtos que eu compro, eu vou estar passando para vocês aqui a resenha, e contando para vocês o que eu acho sobre eles. E também eu vou dar uma notinha, tá? Essa nota vai de 0 a 10. Espero que vocês gostem. O produto de hoje que eu vou estar avaliando é essa bota, que é uma Melissa, tá? Ela é um modelo estelar da Melissa. Eu sou louca por Melissa, eu já vou falando já no início do vídeo, porque eu tenho algumas, eu tenho algumas Melissa, mas eu nunca tinha comprado bota da Melissa. Essa é a minha primeira bota. Então, como vocês podem ver, eu vou dar um... Eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Ela tem cadarço. Ela é linda, gente. Ela é maravilhosa. Essa bota. E essa... Deixa eu ver. Ela tá meio sujinha embaixo, porque eu usei. Mas essa é a bota, minha bota do inverno. Eu costumo comprar uma bota... Costumo comprar uma bota por inverno. E essa é a minha bota de 2016. Antes de comprar, eu já tinha visto as opiniões de algumas meninas. E foi isso que me impulsionou a comprar ela. Eu encontrei aqui na minha cidade, mas a minha intenção era ter comprado inicialmente pela internet. Mas como eu encontrei aqui na minha cidade, eu achado. Como vocês sabem, é uma cidade de interior e é bem difícil ter, mas eu achei, porque segundo as meninas da loja que vendem no Melissa, esse é o modelo que mais tá saindo nesse inverno. Certo? Eu vou avaliar alguns parâmetros que eu separei aqui no bloquinho de notas pra tá melhor aí passando pra vocês explicando sobre o produto. Primeiro item que eu vou tá avaliando é a aparência. Então, gente, esse é o modelo tratorado, como vocês podem ver aqui na frente, ó. Ela é tratorada. É uma tendência de moda agora pro inverno de 2016. Bota tratorada. E o que eu mais gosto dessa bota é esse salto. Sabe? É o tratorado dela mesmo. Por quê? Porque eu não uso salto, gente. Não uso salto. Então, é difícil, muito difícil pra mim comprar um sapato, porque eu, assim, tenho como meta não comprar coisas que eu não vou usar. Tá? Então, eu prefiro não ter sapato de salto do que comprar um sapato de salto e ele acabar ficando guardado e eu não usar. Então, o que eu mais amei nele foi esse tratorado, que dá todo um diferencial. Eu adoro também essa parte da frente, que eu acho lindo esse cadarço. Ela não é cano longo, ela tem um caninho bem baixinho. E a combinação de roupa que eu mais acho legal com ela é, assim, meia, grossa, vestidinho e usa ela. Eu acho que fica a coisa mais linda. Mas você pode estar usando, é claro, como que você quiser. É uma bota básica e ele tá disponível em várias cores. Na loja que eu comprei também tinha um verde escuro, que é a coisa mais linda. Mas eu optei pelo preto, porque eu acho, assim, basicão. Então, eu optei pelo preto. Sobre a aparência, gente, eu dou uma nota 10, tá? Porque era a bota bem do jeitinho que eu queria. Ela é perfeita pra mim, então eu com certeza dou a nota 10 pra aparência dessa bota. Tá? Vamos pro próximo item. Deixa eu ver aqui. Conforto. Gente, essa bota é extremamente confortável. Vocês pensem em uma pessoa que não usa salto, que sou eu. Uma pessoa que não usa salto de jeito nenhum e quer muito ter uma bota, assim, um sapato mais alto que não dou o pé, que não machuque. É essa bota aqui, com certeza. Por quê? Eu vou falar pra vocês o que, na minha opinião, faz essa bota aqui ser muito confortável. É justamente, falar de novo, mas justamente esse salto. O seu pé fica praticamente reto dentro da bota, que dá a impressão de que você não está calçando um sapato de salto. Então, isso é extremamente confortável. Eu fui, inclusive, num casamento com ele. Eu utilizei, fiz um look e fui num casamento. E, gente, eu consegui ficar a festa, praticamente a festa inteira, com essa bota. Eu já vou contar pra vocês por que eu não fiquei a festa inteira no próximo item, mas... Assim, o conforto dela, pra mim, é nota 10, sabe? Não tem, não tem, não tem. O próximo item da minha lista é o cheiro. Essa bota é uma melícia. Gente, ela tem aquele cheirinho que só a melícia tem. É uma delícia. É uma delícia. E, assim, uma coisa que a melícia entende muito bem é colocar cheiro nas suas peças, sabe? E ela tem um cheirinho muito gostoso. Eu não sei dizer pra vocês o que que parece, mas é o cheiro de melícia, gente. Só quem tem melícia, quem já cheirou a melícia, sabe qual que é. E ela é, com certeza, assim, com certeza tem um cheiro maravilhoso. E eu dou nota 9 pelo cheiro. Por que que eu dou nota 9 pelo cheiro? Porque ele não dura por muito tempo. É claro que não vai durar, mas eu gostaria que sempre tivesse esse cheirinho de melícia. Então, eu dou nota 9. O próximo item da minha listinha, deixa eu ver qual que é, é durabilidade. Então, eu costumo comprar, como eu falei pra vocês, uma bota por ano. Porque pelas minhas, eu não tenho nenhuma bota melícia, mas pelas minhas outros sapatos melícia. Eu tenho melícia com mais de 5 anos. E a melícia tem essa qualidade de ser muito duradoura. Eu usei essa bota várias vezes antes de vir aqui pra falar a resenha pra vocês, antes de me passar a minha opinião. E assim, eu não notei nada de errado nela, tá? A única coisa, assim, que eu não gostei é que o plástico dela ficou, assim, arranhadinho, ó. Por mais que eu limpe, eu não consegui tirar esse arranhadinho do sapato. Eu vou até colocar aqui mais perto da câmera pra vocês verem. Porque aqui na frente tem um arranhadinho bem pequenininho. E eu não consigo tirar. E eu fico muito chateada porque... Eu imagino depois de usar por bastante tempo. Então, a nota é 8. Para este quesito. Vamos ao próximo quesito. O próximo quesito é... Então... É a principal qualidade e o principal defeito. A principal qualidade dela é o conforto. E o principal defeito dessa bota, dentro da perfeita, é que ela é muito gelada. Assim, pessoal. Eu... Eu moro em Santa Catarina, no sul do Brasil, que é um lugar frio, nananá. E nesse casamento que eu fui, tava menos 2 graus. E o que aconteceu? Meu pé não esquentava. Eu tava com 3 meias. Eu tava com 2 meias, fio 80. E tava com uma meia, assim, normal. E o meu pé não esquentava. Só que eu tenho esse problema, é que o meu pé no inverno, ele não esquenta. Inclusive, pra dormir, eu tenho que colocar uma bolsa de água quente pra poder esquentar. Mas... Com essa bota aqui, porque ela é de, gente, parece um couro. A minha mãe até disse que ela jurava que não. Que era couro. Mas ela é um plástico bem grosso, bem resistente e bem confortável, sabe? Mas... Meu pé, ele não esquenta aqui dentro. Eu tive que ir no final da festa, assim... Era o quê? Era... No final da festa, não. No final, assim, quando eu tava quase indo embora, era 1 da manhã. 2... 1 e meia da manhã. Acho que era perto da 1 da manhã, eu tive que trocar e colocar uma botinha com o pelinho dentro. Sabe? Só que mesmo com aquela bota de pelinho, meu pé não ficou quentinho. Ele ficou, assim, mais ou menos. Então, o principal defeito dela é que ela não esquenta. Agora, se você mora num lugar, não sei, num lugar que não dá tanto frio, isso não vai ser problema nenhum pra você. Porque eu moro em Rio do Sul. Rio do Sul não é tão frio quanto a cidade que eu fui no casamento. E aqui em Rio do Sul não tem problema nenhum enquanto isso, sabe? É só o frio extremo mesmo. Tipo, eu tava menos 2 graus, mas a sensação térmica era de menos 10. Então, não tinha mesmo como esquentar o pé. Então, esse pra mim foi o principal defeito. E, ai gente, eu tô apaixonada por essa bota. Ela é muito linda, muito linda mesmo. E eu espero que eu tenha contribuído aí pra ajudar vocês. Se vocês estão procurando uma bota tratorada, se vocês estão procurando uma bota confortável, se vocês estão procurando, enfim, um produto muito bom, eu recomendo. Ah, um quesito que eu tinha esquecido. O preço, gente. Pai R$290,00 na bota. É o preço. Se você olhar lá no site da Melissa, é o mesmo preço. E eu acho que o preço, assim, é caro, não vou dizer que é barato. Por isso que eu compro só uma bota por inverno. Porque eu escolho lá a dedo e vou lá e compro só uma bota. Mas, eu achei, assim, que valeu a pena o investimento. Porque eu vou usar muito, eu não vou usar só no inverno. Eu vou usar inverno e provavelmente eu vou usar meia estação e talvez eu use no verão. Então, eu não me arrependo nunca de ter pagado esse preço. Eu achei que valeu super a pena, tá? Então, gente, esse foi o meu primeiro vídeo de avaliação de produtos. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no meu canal. Compartilhe com as suas amigas, tá? Minha opinião sobre a botinha. E qualquer dúvida, a gente deixe também aqui nos comentários. Que eu vou estar procurando responder vocês o mais rápido possível, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.